Olá pessoal, tudo bem? Vamos parar um vídeo rápido aqui, só comentando sobre a saída do Ministro da Saúde, o Nelson Teich, que foi anunciado no dia de hoje. Existem especulações, o pessoal aí pedindo o Materra, a doutora Anise Yamaguchi, mas ainda tudo são meras especulações, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Vamos ver se até o final da tarde ou amanhã a gente tem alguma resposta sobre quem vai assumir o lugar dentro do Ministério da Saúde. Infelizmente nós tivemos dois homens de geleia no Ministério da Saúde, o Mandetta e agora o Nelson Teich, que deu no que deu. Talvez seja a hora de colocar uma mulher, alguém de fibra, uma mulher de fibra. Quem sabe a doutora Anise Yamaguchi possa ser ideal para o cargo. Então vamos aguardar. Em vez de a gente ficar especulando muito, infelizmente o Bolsonaro teve um dedo podre na escolha desses ministros. Se bem que com relação ao Nelson, eu não sei se foi de fato da vontade dele ou se ele ouviu outras pessoas que indicaram o Nelson Teich. Mas é isso aí. Outra coisa que eu quero falar também nesse vídeo é sobre a importância da leitura, a importância dessa busca pelo conhecimento. Se nós realmente desejamos vivenciar um país, uma nação mais forte, mais esclarecida, precisamos buscar mais conhecimento, mais instrução, a ideia de se auto-educar. E nós só conseguimos isso através de boas leituras, de bons livros. Muita gente reclama que não tem tempo ou não gosta. Existe livro para todo tipo de pessoa, existe leitura para todo tipo de pessoa. E a leitura é uma questão de hábito também. É um hábito que se adquire e se aperfeiçoa ao longo do tempo. Então uma pessoa também que fala que não tem tempo para ler isso e aquilo, é mera desculpa. Se tem tempo para ver aí uma sequência de séries na TV, seja na Netflix, seja na Amazon Prime ou qualquer outro canal, mas não tem tempo para tirar para a leitura. E eu não falo nem de duas horas, eu não falo nem da duração de um filme, eu falo de 15 minutos por dia, 20 minutos por dia de leitura, faria já aí uma grande diferença de uma leitura constante. E hoje em dia há livros ótimos, livros excelentes, disponíveis na internet para baixar gratuitamente com PDF, ou mesmo livros físicos. Aí existem promoções, aí você consegue encontrar em várias livrarias virtuais, promoções muito legais de livros importantes. Como eu já havia falado em vídeos anteriores, o meu canal é um canal que aborda política, ele está mais voltado para a guerra cultural, mas ele é um canal que vai trabalhar cada vez mais em cima de livros, em cima de leituras. E eu não falo nem de uma resenha. A resenha tradicionalmente é quando se comenta determinado livro, determinada obra, de maneira imparcial. Eu quero propor uma leitura ou um estudo dessas obras, que eu estarei trazendo aqui no canal. Trouxe algumas, então eu proponho mais uma leitura, uma investigação, um estudo e uma investigação dessas obras, para quem sabe a gente criar um debate sobre os temas. E não adianta querer pensar no futuro se nós não conhecemos também o nosso passado, o que foi feito lá atrás. Conhecer um pouco das obras desses grandes escritores, romancistas, ensaístas, poetas e tantos outros escritores. E não só na área da literatura clássica, mas falando também de livros sobre filosofia, sociologia, também política, nós vamos trazendo aos poucos uma mistura de cada gênero, na medida do possível. E a minha proposta também é, no momento que eu trago um livro, que eu trago uma leitura, é tentar fazer um link desse livro, dessa obra, com a nossa realidade, com o que está acontecendo no mundo hoje e, na medida do possível, o que está acontecendo com o Brasil hoje também, o nosso mundo, o que está acontecendo aí com a nossa realidade, tentando entender, tentando ver uma outra perspectiva da nossa realidade. Então, basicamente é isso. Não adianta ficar batendo no peito e dizer, não, sou de direita, sou conservador, isso, aquilo, se não nos educarmos, se não buscar aí uma educação, um conhecimento sobre temas diversos, não só, como eu disse, na área da política, mas exercitar também o nosso imaginário, a nossa imaginação. E aí temos os romances, peças teatrais, tem livros de poesia, são gêneros que nos ajudam a alimentar a nossa imaginação, a trabalhar o nosso imaginário. Além de todos aqueles benefícios de enriquecer o vocabulário, de enriquecer o nosso arcabouço de argumentações também, sobre determinados temas, então só temos a ganhar. Então, faça um esforço, se você não tem o hábito de leitura, faça um esforço, procure assuntos, temas que você gosta, que você se identifica, por exemplo, eu gosto de filmes de suspense, ou eu gosto de filmes policiais, ou filmes de terror. Existe dentro da literatura todos esses gêneros, então não tem desculpa, não existe desculpa. Então vamos buscar aí, tornarmos leitores, na medida do possível, na medida que a gente vai administrando o nosso tempo. Dá para fazer, tem como fazer, e é necessário. Então vamos tirar um tempinho do nosso dia a dia para investir em nós mesmos, buscar aí uma auto-educação. Então é isso, pessoal, um vídeo rápido, só para comentar isso aí. E se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe, e vamos até o próximo vídeo. Faça o seu caminho!